Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Esta semana eu falei muito sobre duas coisas, a eutanásia e os idosos. E justamente esta semana nós vemos o quanto a mídia e também certos jovens tratam os idosos, os anciãos. Um bispo, em meio a uma transmissão de um evento, uma missa, algo do tipo, eu não reparei, ele deu uma dura, digamos que em um jovem, qual estava fazendo uma entrevista, um tanto quanto gritante. Já veio a mídia, depois desse caso, chamar o bispo de um monte de coisa, de desumilde, de homofóbico. E se você for ver os comentários, você se enoja. As pessoas somente julgando, quebrando a cinta nas costas do bispo e etc. Mesmo após o bispo tendo se resolvido com o jovem e emitindo notas de ambos lados, etc. A mídia não para. A mídia não para de o atacar e as pessoas também. Isso nos faz refletir como as pessoas hoje em dia andam tratando os idosos. Nas suas casas, na sua família. Nós sabemos que muitos desses idosos não têm a mesma visão, graças a Deus, desses jovens de hoje em dia, que gostam de baladas, que defendem ideologias, lacração e etc. Nos assusta um pouco como esses jovens devem tratar aí, seus pais, seus avós e suas casas, que divergem de suas ideias. Se eles são tão bravinhos na internet para pedir até mesmo que o prendam e etc. Imagina os seus pais criados em uma educação totalmente diferente de nosso tempo. E onde fica o tal diálogo? E onde fica o tal respeito que essas pessoas dizem ter pelas minorias, pelos mais fracos, mais frágeis e etc. O ataque da mídia e de alguns ideólogos contra o bispo nos revela uma face horrenda do Brasil. Infelizmente, a taxa de agressões contra idosos é altíssima. E cada dia mais vem crescendo o número de busca a asilos para idosos. Em vez desses jovens cuidarem dos seus avós, pessoas que ajudaram eles a ser educados, até mesmo a colocar comida em sua mesa, estão largando por aí. E isso reflete muito como eles tratam os avós, digamos assim, dos outros, os anciãos, os bispos. É lamentável o rumo que o Brasil se toma, dessa geração toda, não somente do Brasil. As pessoas esquecendo dos seus avós, dos seus antepassados, pessoas que podem muito bem nos dar grandes lições. O bispo, ele estava no direito dele. Uma entrevista, um tanto quanto gritante daquele jeito. Além do mais, num espaço que não era propício para tal coisa. E ele se sentiu, digamos que, insatisfeito. E aí? Se fosse insatisfeito com algumas ideias, com alguns posicionamentos de alguns jovens por aí, será que ele mereceria o tal cancelamento na internet? Nós sabemos, muito bem, que quando uma pessoa é taxada de homofóbica, racista, nazista e etc. na internet, ela ocorre sérios riscos. Nós sabemos, muito bem, que há muitas pessoas extremistas por aí. A questão gritante não é jurídica, de processar a pessoa, etc. Mas, da integridade física do idoso. Ele pode ser espancado, qualquer hora, por aí, por militantes, por essa galerinha aí, do ódio do bem. Qual o rumo que está se tendo esses movimentos para com os reais mais frágeis? Pois é, a juventude vai de mal a pior, principalmente essa da lacração. Apoio totalmente o bispo. A questão, ele fez o certo, agiu do jeito que ele age, do jeito que ele deveria agir. E foi muito caridoso, aliás, com a equipe da PASCOM. Caridade tamanha, que mesmo vendo todas essas coisas acontecerem, não deixou de pedir perdão ao próximo, não deixou de explicar as coisas e o que ocorreu. E até mesmo o jovem, que realmente fez uma entrevista um tanto quanto gritante e meio complicada, fez uma nota explicando o que ocorreu. Ele está bem junto com o bispo, ambos não brigaram, ele não foi demitido, etc. Deixe de ver o que a mídia vive propagando por aí. Largue esses jornalecos e também esses meios que só querem ofender a igreja e também maltratar idosos. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Amém. 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 Amém.